Antes de começar o vídeo, só queria-vos dizer uma coisa, este vídeo não teve muitas imagens. Não teve quase nada, mas é porque eu não consegui colocar outras imagens, ok? Era só isto que eu queria dizer. Fala pessoal, daqui eu falo a Foxy Vedder, havia tido às vossas mais um vídeo. Neste vídeo aqui vamos falar da tempestade de neve, que está se aproximando da ilha. Já era para ter feito este vídeo há algum tempo, mas não fiz. Ok, vamos começar pela primeira parte. Como é que ela apareceu? Ok, a tempestade de neve apareceu do nada. Estão a entender, apareceu, não sei como é que ela apareceu, mas só sei que ela apareceu do nada. Ninguém sabe como é que ela apareceu. Foi como um meteoro, sabem? E agora vamos passar para as partes das teorias. Teoria, como é que ela apareceu? É que ela apareceu do nada. É como eu estava a dizer, antes ela apareceu do nada. Não existe explicação como é que ela apareceu. Na vida real as tempestades de neve também aparecem do nada. Mas qual é que é o propósito dela? Ok, vamos passar para a próxima teoria, que é a minha. Que eu não sei mais outras teorias, verdade que se diga. Não pesquisei nada. Eu fiz este vídeo aqui porque eu quero já deixar no meu canal marcado a tempestade. E tal. Na minha teoria, a tempestade de neve apareceu... Como costumam aparecer, mas tipo, era uma tempestade de neve que nunca... Que a WeatherTech, que é o governo da ilha, não se sabia o que é que era. E eles fizeram um robô chamado Mira para investigar esse tal tempestade de neve. É porque, na skin da Mira, tem lá marcas de neve. Ou seja, ele veio de um sítio com neve. E se a tempestade de neve está lá, significa que ele veio de lá. E eu acho que faz sentido, não é? Porque se eles têm portais, porquê não deveriam ter um robô? Lembrem-se, pessoal, eu tenho uma coisa para vos dizer. É que eu ando a planear um vídeo que vou falar da história do Fortnite. Mas, claro, da minha forma. E com a minha opinião. Com as minhas teorias. Não vai ser teorias que vocês veem aí na internet. Vai ser a minha. Que é um bocado diferente. Mas, tipo, têm iguais a outras. Mas têm alguns detalhes diferentes que eu gosto de dizer. Continuando. O Mira pode não ser da ViderTech. Pode ser de outra agência, de outra parte do planeta. É porque o Fortnite não se passa no planeta Terra. Acho que toda a gente já percebeu. Acho que pelo trailer da quarta temporada toda a gente percebeu. E tal. Deve ser em Marte ou em outro planeta desconhecido. Porque na vida real. Isto deve ser em 2030. Porque na vida real. Estão a mesmo planear. Colonializar Marte. Pela SpaceX. Em 2030. Ou seja. Talvez. É nessa altura que está a acontecer. Mas não sabe-se. Eu não sei. Se é outro planeta. Alguns dizem que é outro planeta. Outros dizem que é Marte. Eu digo das duas formas. Marte. O planeta desconhecido. Na minha opinião. Parece que é um planeta desconhecido. É porque um planeta desconhecido com uma tempestade. Marte com uma tempestade dessas. É um bocado. Estranho. Porque acontece tempestade de areia. Não de matar. Então continuando. Eu perdi o ainda tempo só a falar disso. Uma coisa que eu reparei. É que parece muito com o meteoro da terceira temporada. Que apareceu. Do nada. E depois começou-se aproximando. Pode ser a mesma coisa. Porque para mim. O assunto do visitante. Acabou quando o cubo explodiu. Porque tecnicamente. A história do visitante. Foi as fendas. Fogutão. E cubo. Foi a história dele. E como o cubo explodiu. E já não existe praticamente. Quase nada do visitante. Corrigimos. Eu creio que deve existir alguma coisa do visitante. Por aí. Eu sei que deve existir. Existem pedaços do cubo. No lago vazado. Ok. Continuando. Na terceira temporada. O meteoro está se aproximando. E caem meteoritos. Que eu vi várias vezes. Meteoritos a cair. E talvez nesta sexta temporada. Caem tipo floquinhos de neve. Porque faz sentido. Não é? Eu fiz este vídeo. Eu fiz este vídeo aqui sem pesquisa. Ok pessoal. Peço desculpa. Ok. Porque eu queria deixar marcá-lo. Aqui no canal. Eu gosto de achar coisas marcadas também. Para. Para depois não ficar falado. A tempestade de neve. Na sétima temporada. Que provavelmente ela já não vai existir. Provavelmente. Eu não sei se o Mira vai ser um protagonista. Protagonista. Acho que é assim que se diz. Eu não sei falar muito bem. E pronunciar as palavras. Pelo menos. Eu acho que é assim que se diz. Que é a personagem principal. Pronto. Disto. Não faço a menor ideia. Era isso que eu queria dizer. Se vocês tiverem outra opinião. Claro que vocês vão ter sempre uma opinião diferente. Não se esqueçam de dizê-la. E não se esqueçam de colocar a internet salva na Europa. Porque vai acabar. Façam um vídeo depois. E não se esqueçam de deixar o poderoso like. De compartilharem o vídeo. E de se inscreverem. Deixarem a vossa opinião. E abraços. E adeus. Eu sei que tinha dito que o vídeo tinha acabado. Mas não. Ainda quero mostrar uma parte que ainda gravei recentemente. Da tempestade. Então pessoal. É isto aqui. A tempestade está ali no fundo. E quando nós damos zoom. Dá para ver mais. E dá para ver que é um iceberg. Um iceberg. Estão a ver aquela sombra ali. É um iceberg. Tipo com neve em cima. Sério. Vou pôr-me mais para trás. Aqui ó. Dá para ver? Dá? Dá? Assim está perto não. Mas tipo uma certa altura. Assim. Dá para ver bem. Aqui é um iceberg. Tá. Tá. Eu vou pôr. Eu vou pôr. Eu vou pôr. Tchau. Tchau. Tchau.